Os bombeiros tiveram muito trabalho nas últimas 24 horas, pois vários incêndios ocorreram no estado. Em Goiôerê, um carro pegou fogo na beira da BR-272. O incêndio provavelmente foi provocado por uma pane elétrica. Ninguém ficou ferido. Em Maringá, foram os vizinhos de um restaurante que acionaram o socorro. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas e evitaram que o incêndio destruísse o imóvel. Ainda vai ser investigada a causa de um incêndio que destruiu um barracão de materiais recicláveis em Paissandu. Quatro caminhões do Corpo de Bombeiros foram usados para apagar o fogo, que começou por volta das 5 da manhã. Ninguém se feriu.